Fala pessoal, aqui quem fala é o V e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do VS. Hoje vamos continuar aqui nossa aventura de Minecraft, mas poxa, como sempre, né, tá faltando alguma coisa aqui, meu. Ô, Max, você tá aí, cara? Opa, olha eu aqui. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Ó, eu vou abrir a porta e eu vou fechar a porta. E agora a gente pode dormir, tá certo? Vamos dormir logo aqui, porque eu quero te mostrar tudo que eu fiz no offline aí. Apesar que assim, eu não fiz nada de muito importante, né? Eu fiz a parte chata, eu dei uma minerada e dei assim só uma reformulada aqui na frente, né? Cara, eu nem acredito que você gastou couro com essas coisas, mano. Não, foi um zumbi que droppou. Ah, mentira, não fala isso não. Olha, é o seguinte, ó, eu tornei aqui a nossa fazenda, que agora é nossa, né? Porque a gente tomou tudo de assalto aqui, né? Você é um ladrão, cara. A gente fez, ó, eu fiz aqui um sistema mais eficiente, né? Eu tirei aquela, como tinha sete blocos de distância, Eu fechei três blocos pra um lado e três pro outro e coloquei essa Vitória Regia aqui Pra poder a gente não cair na água, entendeu? E um bloco de água, ele vai fazer três blocos pra cada lado, entendeu? Ele deixa molhado aqui o coisa. Então, ficou mais eficiente o que tem mais, né? Então a gente tem uma plantação aqui de batata, cenoura, Pra no futuro se a gente conseguir ter porco, né? Porque a batata ali é interessante. Olha aqui, chega aí, vem cá. As vacas ali, eu não sei se eu já tinha te mostrado, né? Não, no último vídeo você viu, né? Tinha já as vacas, né? Tinha, tinha sim. É, aí eu fiz uma plantação perto aqui de trigo pra gente ficar replicando ela. Então a gente já tem aqui carne e bastante couro. E aí você vai entender pra que a gente vai usar esse couro agora, daqui a pouco agora. Aí eu achei uns ovos, cara. Quebrei aqui, deu sorte de vingarinha. E a gente tá agora fazendo a multiplicação aqui aos poucos, né? Então cada vez que a gente pega esses ovos, a gente vem aqui e quebra. Ou então a gente traz aqui as sementes e vai fazendo eles fazerem amor aqui, entendeu? A gente dá uma semente pra ele, vem uma cegonha e deixa um pintinho aí, ou um patinho. Eu não sei que bicho é esse mesmo. Vem aqui, ó, a nossa plantação de cana, né? Pra quando a gente começar a fazer encantamento, essas coisas, a gente vai precisar de muito papel. Então eu já tô me antecipando aí. Tá, mas beleza, beleza. Mas você tá me enrolando, cara. Porque você me falou que tinha uma super marreta aí que ela quebrava tudo. Ela ia saindo quebrando. É o dom da picareta que quebra tudo. E você me mostrou ela até agora. Tá. Você tá mentindo. Não, não, não. Exatamente hoje o nosso objetivo vai ser exatamente esse. A gente vai fazer o upgrade das ferramentas aqui do Tinkers. E a gente vai voltar pra aquele buraco que a gente passou um perreio da outra vez e que infelizmente a gente perdeu o final do vídeo, né? E o pessoal não viu. E a nossa missão hoje é vir com pelo menos três diamantes e uma redstone, né? Tá, a princípio o que que eu te falei da outra vez? Aquela mesa que a gente tem, não dá pra fazer essas ferramentas, né? Super Mega Blaster. A gente ia precisar de quatro blocos de ferro ou então de Tink. E aí que tá a surpresa, né? Eu fui lá e minerei um monte de Tink, um monte de ferro. E a gente, ó. Eu cliquei aqui no Tink. E ele ficou como o primeiro da lista dos materiais da Smelter. Tá vendo aí? Sim. Como o senhor fez o favor de deslogar da conta com o dispenser aqui e o falsete no seu inventário, né? Eu não sei se você perdeu na sua morte ou se você tá com ele aí. Eu tive que fazer outra aqui, ó. Então agora é só você clicar aqui que ele vai fazer um bloco, ó. Aí o que que você vai fazer? A gente vai precisar de quatro blocos desse. Quando você terminar, a gente se encontra aqui na mesa da Craft Station, tá? Beleza. Bem, então vamos lá. Vamos pra gente não demorar muito, né? Olha, aqui a gente tem essa mesa que é a tua Station, certo? Certo. A gente vai quebrar ela. Pode quebrar aí. Vou te ajudar a quebrar só. Eu vou te jogar agora três itens aí. Três coisas que são aqueles bricks que a gente fez. Na verdade, sobrou de quando a gente montou ali a Smelter sem o cantinho. Esse aí sobrou, né? Sim. Aqui na Craft Station, ó. Eu vou clicar lá pro pessoal acompanhar enquanto a gente faz. O que você vai fazer é o tampão desses bricks aí pretinhos que a gente fez. Ou seja, as três primeiras fileiras. A primeira fileira. Os três pontos da primeira fileira ali com aquele bloco preto. Uma mesa bem no meio, que é a mesa que a gente acabou de quebrar. E você vai fazer os pés, que são as laterais, com um bloco. E agora faz a mesa que é a To Forge. Beleza. Agora você vai por aqui do lado, né? Antigamente quando a gente clicava nela, olha, você tinha umas ferramentas. Olha agora como tá. Caramba. E olha só quem é o nosso primeiro item. Ah, é um martelo. Martelo do Thor. Isso. Ó, você viu aqui a receita, né? A gente precisa de duas placas aqui, que é a carinha do Creeper. Do Creeper, que são as pontas do martelo, a cabeça de martelo e um rod também, né? Como o que a gente mais tem no momento é pedra? Cadê você? A gente vai fazer de pedra a princípio, tá? Não compensa a gente querer fazer de ferro, essas coisas, porque a princípio não vai compensar. Compensa a gente levar uma picareta só de ferro com a gente. Porque quando a gente achar ouro, redstone ou diamante, não dá pra quebrar com nada de pedra, tá? Então vamos aqui, ó. Aqui na mesa. Tô fazendo os padrões brancos aqui. Opa, muito bem aí, ó. É isso que eu ia falar pra você. Primeiro passo aqui é a gente fazer os blank patterns aqui, né? Prontinho. Os padrões. Então vou clicar aqui agora. Deixa eu só ver. A gente tem já a cabeça de picareta, o two rod pattern, que é o fininho, e a toe bind, que é aquele xzinho menor. Então a gente só não precisa fazer de novo os que a gente já tem, né? Vamos lá. A gente vai fazer esse rod maior, que é o mais grossinho aqui. Cuidado pra você não pegar os quatro de uma vez, hein? Beleza. Agora a gente vai fazer a cabeça do martelo. E o creeper é só uma, tá? Você não precisa fazer duas. É só uma cara de creeper. Show. Prontinho. Aproveita que você já tá aí, que tá assim, e vamos fazer uma outra, que é a scavator. Se bem que eu acho que era melhor a gente fazer já o machado, hein, mano? Pra gente pegar bastante madeira, hein? E tu quer fazer tudo de pedra, certo? Por enquanto, sim. Porque conforme a gente quebrar as pedras, é o que vai dropar pra gente é cobblestone. E aí a gente pode reparar com a cobblestone, entendeu? Entendi. Se a gente fizer de ferro, a gente tem que reparar com ferro. Se fizer de diamante, tem que fazer com diamante. E assim por diante. Cobblestone, ela vai quebrar relativamente rápido, mas a gente tem como reparar. Então, vamos fazer a scavator, cara? Vamos. Então, tá vendo? É do lado da cabeça de martelo, já deixa pronto já essa pá. Do lado da cabeça de martelo... Não, não, não. Isso é um teaser. Isso, exatamente. Pra pegar e deixar aí pronto. Agora vamos pra outra mesa, que é pra construir as partes aqui, ó. Eu vou colocar umas pedras que eu tenho aqui já com essa. E você vai colocar os padrões aí, pra fazer o martelo. Você vai precisar de duas cabeças de creeper, né? Então você pega duas e eu pego duas. Você já pegou quantas aí? Duas. Duas, eu vou pegar duas também. Calma aí que vai precisar de mais pedra, eu tenho aqui. Tá, agora eu vou pôr aqui pro lado, no baú. E você vai colocar agora a cabeça do martelo, que vai precisar só de uma. Pegou aí? Sim. Agora você põe o rod. Vou pegar um pra mim. Você pegou um pra você? Peguei. Show de bola, cara. Não, agora esse a gente não vai fazer agora não. Vou deixar aqui do ladinho, tá? Ah, beleza. Deixa aí guardadinho. A gente pode deixar essa pedra aqui, porque o que a gente vai mais pegar agora é pedra, sabe? A partir de agora, a gente vai precisar só de uma picareta de ferro pra pegar os itens que não pega com ferramenta de pedra. Tá, vamos montar aqui então. Eu vou clicar aqui no nosso Hammer, né? De pedra. E a gente vai colocar igualzinho tá na figura, né? Faz você primeiro a sua. Antes de retirar, antes de retirar, aqui na linha Tool Forge, você pode escrever um nome se você quiser, tá? Pode personalizar a sua ferramenta. O nome da minha ferramenta vai ser... Ah, é o clássico, né? Thor. Entendi. Bem criativo, igual os nomes que tu usa. É o seguinte, ó. Eu tenho uma picareta de pedra e a gente tem um Hammer também de pedra. E eu tô levando comigo uma Tool Station da mais simples, porque a gente não precisa fazer outra dessa pra reparar a nossa ferramenta. Então vamos dormir. Vamos fazer uma picareta de ferro, uma pra cada. E aí depois a gente já vai pra minerar, tá? A picareta de ferro é só pros itens que precisam ser de picareta de ferro, tá? Então a gente tá economizando item ao máximo aqui, ó. Eu já tô com os ferros aqui. Tem ferro aí? Então faz uma picareta pra mim. Tá aqui, ó. As madeiras tá aqui. Uma só ou duas. Eu tenho madeira aqui, hein? Eu tenho tudo aqui. Comida, né? Você tá com comida aí? Levar 50 cenouras. Você quer que faça duas ou uma? Tá bom. Não, uma pra cada, porque se a gente se dividir não fica dependendo de um esperar o outro, né? Entendi. Vou levar aqui. Show. Putz, eu devia ter feito uma e você a outra pra eu poder ganhar o achievement, né? Aí. Show de bola. Vambora, então? Deixa eu só me organizar mais aqui. Cara, eu tô inconformado com essa casa aqui. Não, eu prometo que a gente vai voltar com tanta pedra, mas tanta pedra que você vai poder construir o World Trade Center do Minecraft. Aqui. Não fica legal essa casa pra gente. Ah, pra você que faz as casas suspensas no ar. Assim até que dá. Mano, eu faço um buraco no chão, ponho uma porta e tô em casa já. Eu sou simplesão, mano. Sou da terra. Mas tá, então a gente tem que pegar diamante e pegar redstone. Isso. Pra gente poder dar um roll braze aqui, mas dentro das regras do servidor aqui, que não tem cheats, né? A gente vai só fazer uma outra ferramenta aqui do Tinkers antes de ir, que o propósito de ter essas vacas é poder ter o couro, né? Sim. E vem aqui na mesa aqui da onde a gente tava construindo as ferramentas do Tinker, vou te mostrar um negócio aqui que você vai ficar doido também. Já que a gente tá indo minerar, né, mano? A gente não pode machucar as mãos, né? Pega aí, ó, pra você. Tá me presenteando muito, cara. Muito obrigado. É, na verdade aqui a gente é uma equipe, entendeu? Eu preciso cuidar da equipe e você vai ter que pegar bastante diamante pra mim, entendeu? Entendi, então você quer usar como... É, eu preciso garantir que você está trabalhando em boas condições, né? Vou guardar aqui, depois eu pego essa cana aqui e a gente não fez a... Putz, como a gente é desorganizado, né, cara? A gente não fez as tochas. A gente não fez. Eu só tô com 14 tochas aqui, ó. E quer saber? Eu vou pegar só um pouco de madeira e vambora, porque esse vídeo já tá com 15 minutos e a gente nem saiu daqui ainda. Beleza. Vou levar as madeiras aqui e vambora. Vambora. Não esquece de fechar a porta, senão a gente volta e vai ter alguém aí dentro, né? Eu te falei como que equipa a luva, você sabe? Não. Quando você aperta a letra E aí pra entrar no seu inventário, vai ter a craft table e uma chest plate aí, uma armadura. Quando você clicar na armadura, vai te dar a opção de você colocar capacete, que é outra coisa também que a gente tá fazendo bem estranho, cara. A gente tá indo sem armadura nenhuma pra uma aventura, né? Ah, eu tô com a minha armadura aqui, o quê? Não tô louco. É, mas como eu sou cuidadoso, eu não preciso disso, não. A armadura é pros fracos, entendeu? Aqui eu sou vida louca. Entendi. É, mentira. Eu esqueci de fazer. É, não entendi. Cadê? Pô, eu passei do buraco. Você me deu um pescotapa, cara? Porque eu passei do buraco mais 20 anos já de distância. Vamos lá, então. Eu não sei você, mas ó, eu já tô na camada 15, já é uma boa camada pra achar diamante. Mas mesmo assim eu vou descer um pouco mais. Eu vou começar a fazer na camada 10. Camada 11, vai. Pronto. Aqui, ó. Vai ser bem aqui, ó, minha. Bem, e eu já comecei grande aqui, hein? Já achei ouro já e já achei redstone. Eu acabei de achar ouro também. Ouro é like. Ouro é like porque sem ouro a gente não vai conseguir fazer mais upgrade nas nossas... Nas nossas ferramentas, viu? Deixa eu já pegar aqui antes que meu inventário fique lotado, né? Nossa, eu pensei que era diamante. Achei silver aqui. Vamos aqui, ouro. Já chamo redstone. Se achou 3 diamante, aí a nossa vida já fica moleza. Porque aí a gente vai fazer um escravo eletrônico pra gente aqui. Entendeu? Acabou o sufoco. Vou fazer aqui mais um pouco de ferro. É isso aí, rapaz. Achei um pouco de plutônio aqui. Alguma coisa desse sentido. Ah, finalmente um pouco de carvão. Você sabe de uma coisa? Eu não lembro de ter te falado como é que repara aí as armas, né? Não. Como que faz isso? É, vai precisar da mesa que tá aqui comigo, hein? Rapaz, cadê? Eu vou fazer um pouco de tocha já que eu tô com... As tochas aqui. É, seria bom porque eu tô meio escuro aqui. Deixa eu fazer aqui. Eita. Cara, esse negócio é desumano, cara. Com servidor. A gente arrebenta com... Com o mapa. A gente é uma query humana. Ó, eu quebrei já o meu... O meu... Cadê? O meu hammer. O bom de fazer essas escadinhas, cara, é que como a gente tá com a boot travel, a gente não precisa apertar espaço pra pular, então... É, só subir. Funciona como se fosse uma escada, né? É, fica fantástico, cara. Você tá aqui, né? Já te vi. Eu vou colocar bem aqui no comecinho. Quando você estiver subindo, no final das escadas, você vai ver que tem uma mesa. Achei sua redstone aqui. Aqui. Então, quando você vir, você vai colocar a sua ferramenta quebrada no local onde tá indicado por uma picareta. E eu vou deixar já umas pedras aqui no lugar do... De uma imagem parecendo um lápis azul, sabe? Aí a gente fica tirando e colocando pra reparar até ela completar o reparo, entendeu? Aí a gente não gasta recurso de besteira, entendeu? A gente vai deixar pra fazer as marretas e picaretas com o metal mais forte que a gente consegue no momento aqui, que é o diallomite, né? Vou descer aí pra ver. Eu já achei, seu querido. Você achou o meu querido diamante? Achei. Ah, mentira. Ah, eu... Eu te falei, né? Pior que você falou mesmo, cara. O cara do diamante. Tem dois, falta um só, hein? Você falou mesmo que queria... Que aqui tinha diamante, hein? Ah, eu falei pra você, né? Aí. Eita. Choveu. Molhou. Molhou. Melou o pé do frio. Você tem 20 anos de curso aqui e tá fazendo as tochas erradas aqui, cara? Como assim fazendo a tua recha errada? Toma aí um pack aí. A direção que a gente vai, a gente coloca as tochas pra direita. Como assim, cara? Loucura. Toma aí um pack aí de... Beleza, beleza. Aqui, ó. Já pegou, já? Atrás de você aqui, ó. Show. Vou ver se eu acho mais um aqui que falta e já te encontro. Beleza. Eu vou voltar lá pra minha caverna. Vou nem pegar esse seu ouro aqui, ó. Vou deixar você pra gente... Eita! Eita! Um Zoom Creeper! Um Creeper! Putz, Skrila, meu. Quase que ele leva meus equipamentos, meu. É o seguinte, ó. Há uma grande chance, cara, de aqui ter algum mob spawner por aqui, viu? A gente podia depois dar uma explorada aqui nesses buracos aqui. Porque pode ser que tenha um mob spawner por aqui. Cara, minha... Meu martelão aqui quebrou. Aí eu tenho... Onde tu pôs o negócio? A gente tá lá em cima. Tem que subir aí até as escadas todas. Tem um Creeper. Cuidado aí pra ele não quebrar a mesa, hein. Se ele quebrar a mesa, ferrou. A gente vai ter que voltar lá e fazer tudo de novo. Vou colocar aqui mais... Madeira. Tô tentando iluminar o máximo aqui pra não nascer bicho, né? Opa, lava aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar um balde comigo. Porque lava nunca é demais, né? Eu vou aproveitar aqui, ó. E vou jogar fora algumas coisas, ó. Que nem cobostone eu tenho os montes aqui, né? Vou levar os montes. Eu fui também no deserto. Peguei uns cactos pra gente fazer uns baratos diferenciados lá. Tipo umas lixeirinhas, sabe? Sim. Você manjou lá? Foi tranquilo fazer a... Tranquilo. Aí fica falando da minha tocha. Você coloca uma tocha no chão? Tá de brinques comigo, rapá? Tá de brinques comigo? Aqui não seguiu o padrão aqui. O senhor não seguiu o padrão. Não, cara. Olha, quem estiver assistindo o vídeo vai ver aí. Olha como tá padrãozinho aqui o meu túnel. Tirando essa tocha aqui que tá um bloco abaixo. Vou colocar assim e quebrar essa. Olha isso, cara. Olha que perfeição, mano. Eu no dia ruim tô com a caverna aqui bem mais organizada que a sua, pô. Que isso. Mas quem achou o diamante? Eu tô quebrando a pedra e ela não tava quebrando. Que loucura. Que loucura. Que loucura. O quê? Doideira total, mano. Eu acho que tem lava aqui. Olha onde tem um zumbi, cara. Olha isso. Seu camper do desenferno. E ainda é aquele zumbi com raiva ainda, hein. Ah, é um zumbi que era um village, coitado. Ó, o Floquinho acabou de acabar com o sofrimento dele, cara. Que doideira. Que doideira. Pô, não vou achar nenhum diamante, mano. Que feio. Você que nem sabe o que era... Até eu falar pra você, você nem sabia o que era Minecraft. Já achou diamante aí. Falei, ô, vamos jogar Minecraft, Max. Daí você falou assim, não gosto de coisa gordurosa. Foi engraçado, mas você que não entendeu a piada, velho. A minha risada fica em silêncio pra você. Porre, pensar que a gente era amigo não faz cinco minutos, mano. Amigo mesmo não dá dessas, não, mano. Vem em mim, diamante. Vem em mim, diamante. Achou? Não. É uma macumbinha aqui pra ver se vem. Mano, tá muito estranho você ter achado diamante, cara. Isso aí você tá com hack, cara. Não é possível. Ai, garoto. Fala aí se não é uma boa esse marretão aqui. Nossa. Agora eu conheço outro jogo. Agora você conhece o Minecraft de verdade, cara. Minecraft com mods. Bem, a gente tá pondo um diamante aí pra poder, né. Meia hora já de jogo, hein. Será que a gente vai conseguir cumprir o horário dessa vez? Nosso desafio não é nem achar o minério, é cumprir o horário. Cara, eu vou ter que arrumar essa escada natural aqui. Gente, você não tem noção de como eu subi rápido, cara. É verdade, essa bota é... De flash, cara, foi. E eu nem tava com o sprit aqui segurado. Sprit. Caramba, a gente já... Eu plantei uma porrada de árvore aqui de borracha. Quando a gente começar a fazer as máquinas, cara, a gente vai tá bem pra caramba. Bem, eu acho que era uma boa a gente fazer um baú só pra colocar essas pedras aqui no fundo, né. Já separar. Eu tô pondo os minérios aqui já junto da smelter. Então deixa eu descarregar aqui meu tin, minhas coisas tudo aqui. Exceto pelo... Ó, ferro, silver, tin... Essas eras, não sei o que, é do copper... E mais gold. Pô, gold... Você tem gold aí? Coloquei aqui já. Já pode colocar gold direto na... Na nossa smelter, tá? Beleza. Eu vou ficar com os diamantes, porque no próximo episódio a gente já vai fazer o nosso escravo eletrônico. Que vai... Ele vai fazer pra gente uma porrada de coisa. Aí sim, hein. Chega de sofrimento, cara. Na verdade a gente já pode fazer uma colheita automática e já fazer... Ou semi-automática pelo menos. E já fazer a... Um escavador automático, semi-automático também, né. Caramba, mano. Essa sua armadura aí tá... Que isso, rapaz. Gostou, né? Você vai ver minha armadura que eu vou fazer só com... Com... Com couro de vaca só, que você vai ver que eu vou fazer do Tinkers. Bem, vamos aqui fora? Cadê você? Bem, acho que já deu por hoje, né? Já, já. A gente conseguiu juntar bastante minério, bastante... Cara, eu tô com muito pack de cobblestone aqui. Aí, ó. Toma mais, então. Aqui, ó. As gravel eu vou pôr aqui dentro, porque a gente vai fazer mais bloco do... Do Tinkers. E a gente vai aumentar esse Tinkers tão alto, tão alto, que vai caber, sei lá, 10 milhões de engotes lá dentro. Cobblestone também. A mesa tá comigo. Vamos fazer aqui o nosso prêmio, né. Pra mostrar quem é que manda aqui. Você já reparou aqui na nossa porta aqui, ó. As nossas placas de boas-vindas aos mobs hostis. Peraí que tá faltando... Pra ficar... Ah, agora sim. Aqui precisa roxar algum de esqueleto, né? Bem, eu acho que é isso que é por hoje, né? A gente foi lá, foi minerar, fizemos aqui as ferramentas do Tinkers. E fizemos as ferramentas, assim, super simples e ainda assim são muito melhores do que as ferramentas que a gente usa geralmente no Minecraft, né. Vira outro, é outro jogo, não é, Max? Cara, não tem comparação. Quebrar nove blocos por vez... Não tem coisa igual, né. E a gente ainda tem a Excavator que faz a mesma coisa com a terra e a gente tem ainda a nossa super... O super machado, né, que você quebra um único bloco e ele vai dropar a árvore inteira praticamente pra você. Mas é isso, vai ficar pro próximo episódio, né? Pra quem ficou até agora, meu muito obrigado. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva pra dar aquela força pro canal. E até o próximo vídeo, Max! Falou, galerinha! Até mais! Falou!